Fala galera, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Deixa eu fechar aqui. Bem-vindo a mais um vídeo. É isso aí, tamo junto. Muito obrigado a todos aí. Pelos novos inscritos, por aqueles que deixem seus comentários. Hoje estou feliz, completou 10 mil inscritos no canal. Ah moleque, tamo junto. 10 mil inscritos no canal, muito obrigado. Tamo junto rapaziada. É isso aí. Demorou, mas chegamos aí na marca de 10 mil inscritos no canal. Quase 2 milhões de acessos. Muito obrigado a todos aí. Não canso de agradecer. Se não fosse por cada um de vocês aí, eu não estaria aí com 10 mil inscritos. Muito obrigado mesmo aí. Tô feliz pra caramba. Quando eu comecei o canal, comecei filmando de celular, né? Opa. Então eu comecei filmando de celular, fazer os vídeos de dicas, né? E, pô, eu nunca imaginei que eu pudesse chegar aí na marca de 10 mil inscritos no canal, né? Foi quando eu parei de filmar de celular, aí eu comprei a Multilaser, aí depois eu comprei a Newlink, né? Que não era muito boa, na época não tinha a SJ, aí eu comecei a filmar com a Newlink. Aí depois, quando foi em 2014 aí, no começo do ano eu comprei a GoPro Hero 2, que eu tô até hoje. E a gente foi crescendo, crescendo, a gente tá com 10 mil inscritos no canal. E é muito gratificante, né? A você que tá começando aí, você... E não desanima. Não desanima porque um dia você vai chegar lá, vai ter os seus inscritos de boa. Pode demorar, pode ser rápido, não importa. O que importa é que você vai conquistar o que você... Que você tanto sonha aí, ter os seus inscritos, ter suas visualizações legais, né? Isso é bacana. Né? É... Pô, quando eu comecei aí, eu era muito pouco inscrito, mas eu não ligava pra esse negócio de inscritos, né? Falei, ah, se eu tivesse quantos inscritos tá bom. Aí foi chegando, chegando gente, chegando gente, não para de chegar gente até hoje inscrito. E a gente tá aí. Completou 10 mil inscritos. É... Indico os amigos aí que filmam aí, né? Os canais que eu recomendo. Tá na minha página principal. Sempre eu fui assim, desde quando eu comecei no canal, sempre eu indiquei os canais da galera, sempre mandei salves, sempre vou mandar. Não importa se eu tiver amanhã com 50 mil, 100 mil inscritos, vou ser a mesma coisa. Só vai aumentar o número de salves, né? Só vai aumentar o número de salves e... E aí vai ficar um pouco mais difícil, né? Mas aí eu, sei lá, eu faço um hangout, faço várias vezes vídeo de salves, mas eu nunca vou esquecer de vocês. Por causa de vocês que eu tô aqui hoje. Com 10 mil inscritos. Eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Muito obrigado por cada um de vocês, né? Eu queria agradecer cada um de vocês aí, citar o nome de cada um, mas como não é possível. Então, você que quer um salve, deixa um comentário no vídeo, que eu estarei falando o seu nome. Se você quer que eu indique o seu canal, deixa aí o comentário, né? A gente indica aí os canais dos amigos. Sempre eu fiz isso. E sempre vou continuar fazendo, indicando os amigos, mandando um salve. Aqui tá moiado. O que é isso aí, rapaziada? Tamo junto, muito obrigado. E se eu conseguir parar ali pra mandar os salves, eu estarei parando, beleza? Então se gostou do vídeo, dá aquele joinha Estou muito feliz, 10 mil inscritos no canal E muito obrigado a todos Beleza? Então é isso aí Fiquem todos com Deus Um abraço do Márcio Motovlog E tamo junto rapaziada Sempre, 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 sempre Valeu! Bom galera, voltamos aqui Deixa eu dar uma panorâmica aqui Pra mostrar pra vocês como é que tá a moto Deixa eu dar uma panorâmica aqui Olha aí, pra quem não viu a Zig ainda Os novos inscritos do canal Essa é a Zig A Zig sem cilindradas, toda modificada Mudei bastante coisa nela Coloquei uns acessórios bacanas Então é isso aí, vamos começar a mandar o salve Pra não ficar muito longo o vídeo É Vamos lá Primeiro eu quero agradecer aí Ao Stanley Loco Motovlog Também tem canal no Youtube Ele é meu brother aí Tá sempre me acompanhando Ele tem uma Next vermelha R Motofilmador RJ Tem uma Pop 100 do Rio de Janeiro O Stanley Loco Motovlog Ele é daqui de São Paulo E o R Motofilmador é do Rio de Janeiro E tem um Giroba Loco Motovlog É Giroba Loco só Coloca Giroba Loco É um canal no Youtube também Tem uma Next preta É um canal maneiro Acessem rapaziada E o Knight aborda o Motovlog Tem uma Next branca Top, top aí mesmo Parabéns Também tem canal no Youtube Bom, vamos lá começar a mandar os salves Matheus Abreu da Paraíba Tá mandado salve Muito obrigado Jefferson Bailão de Goiânia Tá mandado salve Juliano Lucas Salve Robson Mendes Mendes Pediu salve pra família Apsilover E um salve pro Robson da Praia Grande Robson da Praia Grande Pediu salve pra galera aí da Praia Grande E um salve pro E um salve pro Esmark Maritu Marituba do Pará Tá mandado salve Um salve pro Diogo Barbosa Tá mandado salve também Alan Nunes Tá mandado salve Canal Barbeiragem Impostos de Caldas Também tem canal Barbeiragem Impostos de Caldas Tá mandado salve Vamos lá agora Mandar direto agora o salve Falar todos os nomes direto Sem parar Matheus Dugrau Bike Filmador Recife Pernambuco Vitor Game Fortaleza Marquinhos da Unter Unter com H De Arapiraca Alagoas Cook da Moca José Carlos De São Paulo Também tem canal José Jonathan Micael Campos do Jordão João Pedro De Salgueiro Pernambuco Pablo Souza De Amambaí Mato Grosso do Sul Guilherme Augusto De Minas Gerais José Anderson É De Satuba Alagoas Não conheço esse lugar Nunca É Não tinha visto falar ainda É Satuba É Caique Da Zona Sul Zona Sul Cajamar Ah não Desculpa Caique Z1 De Cajamar Josué de Moraes Vila Torres Galvão Paulista Pernambuco Canal Zoio VS Tag São Pedro De São Paulo Guilherme Silva Gielson Atitude É o nome do canal dele E Tiozão77 Lá do Japão Tá me acompanhando também Multigames Brasil Pediu salve Pro Vini De Ribeirão Preto Tá mandado salve Lucas Pro Gamer Boa Esperança Do Sul Rafael Mendes De Portugal Muito obrigado aí Por estar me acompanhando De Portugal Marcos Vinícius Albert Silveira Natan Na Zona Norte Do Curuvi Gustavo Crispim Tá sempre me acompanhando João Vitor Gomes Goianésia Goiás Patrick Graciano Rio Grande do Sul Tiago Medeiro De Campina Grande Paraíba Vitor Freitas Mogi das Cruzes Tiago Andrade Zona Norte Tremimbé Caio Zueiro Da Zona Norte E Felipe Capuá De São Bernardo do Campo Tá mandado todos os salves aí Quem quiser um salve também Deixe seu comentário no vídeo Beleza? Muito obrigado a todos Muito obrigado mesmo Tamo junto Fiquem todos com Deus Um abraço E até a próxima rapaziada Se caso eu esqueci o seu nome Deixe seu nome E a cidade que eu estarei mandando No próximo vídeo Beleza? Valeu É nóis Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto